Distintos deputados, voto a favor, contra ou abstenção. Obrigado. Obrigado. Foi em primeira vez, já foi em Restauração e Independência, Timor-Leste, ato e redone produto legislativo do IDNB especial, mais completo, não abrangente, com medidas especiais, não extraordinárias, preventivas e repressivas, não dar instrumentos a ser a importante TVS e a luta sobre corrupção. Obrigado. 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 Obrigado.